Agora me responde uma coisa, quando você faz uma compra, você pede para colocar o CPF na nota fiscal? Bom, com a nota premiada, muita gente faz questão de inserir o documento para concorrer a prêmios que ultrapassam a 100 mil reais. O problema é que muitos consumidores se esquecem de conferir se foram ou não sorteados e acabam, veja só, viu Antônio Luiz, perdendo dinheiro. Nas lojas e supermercados, o interesse em inserir o CPF na nota fiscal, independentemente do valor de compra, tem crescido entre os consumidores. Gente interessada nos prêmios da nota premiada, instituída pela secretarista do Aldo Fazenda. Então, quando o cliente chega, que passa no caixa, a gente pergunta se eles querem colocar o CPF e a maioria sim, coloca o CPF, porque eles estão tendo a oportunidade de ganhar um prêmio. Então, acho que todos querem estar participando e poder estar ganhando. A Bruna faz questão de acompanhar os sorteios. Todo mês, cruza os dedos para ver seu nome entre os ganhadores. Eu acho ótimo, se eu ganhasse então, seria maravilhoso, mas eu confiro todo mês e eu nunca ganho, infelizmente. Eu olho toda vez, tem vez que quando sai um ganhador para cá, para a região, eu ainda olho até duas vezes e para mim ainda nada. Mas, se Deus quiser, um dia. Fim de ano seria bom, né? Ixi, maravilhoso, eu ia gastar tudo. Hoje a gente fala sobre a nota fiscal premiada. Mais de 3 mil consumidores já foram contemplados neste ano. Mas, por não conferir o sorteio, muitos deles ainda não receberam dinheiro. Estamos fazendo uma campanha forte para as pessoas não deixarem expirar o prazo para poderem se cadastrar e receber a premiação. De acordo com a Secretaria de Fazenda, 1.141 pessoas estão dentro do prazo de validade para receber o prêmio. Uma delas, de 100 mil reais. 63 dos sorteados são de Três Lagoas. Eles precisam fazer um cadastro no site notamspremiada.ms.gov.br E requerer o dinheiro num prazo de 90 dias. Até o momento, 60 treslagoenses, cerca de 35% dos ganhadores, perderam o prazo e também o dinheiro. Quase 500 mil reais em prêmios não resgatados em Mato Grosso do Sul, que o Estado pretende dar novo destino. Também tomamos uma decisão, o governo encaminhou um projeto à Assembleia para poder destinar aqueles recursos que, porventura, não cheguem à mão dos ganhadores, decorrido o prazo de 90 dias, pelo regulamento do programa, esses recursos possam ser destinados para o Fundo de Habitação e Interesse Social do Estado, para a produção de casa própria, reforma para a população de baixa renda.